e aí galera tudo bem com vocês eu vou jogar agora sbk acho que 2015 né se não me engano oficial mobile game se inscreva no meu canal deus like isso ajuda na divulgação do vídeo vamos lá então eu vou jogar um sony xperia z2 e vamos então ver se esse jogo é bacana se vale a pena vamos lá Eu vou jogar com Winton Linn Silvain. Olha que gatas, caraca, eu gosto mais de loirinhas, loirinha, eu sou fã. Vamos lá então galera, acho que isso é o treino, gráficos, show de bola, ai tem Winton Linn Silvain. Estranho jogar no celular. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O jogo é bacana, os gráficos são legais. Muito bom, vale a pena baixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Valeu galera, até a próxima Um abração pra vocês aí, tudo de bom Valeu, fui